Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal católico, aqui você tem rotina espiritual católica. Hoje nós vamos ouvir uma história incrível de um santo também como o de ontem pouco conhecido. E mesmo sendo o dia de hoje domingo, dia do Senhor, ouça a história dele e deixa a história deste grande homem impactar a sua vida. Roda a vinheta! Hoje é dia de um grande irmão. Um irmão que nasceu e viveu há muitos anos atrás, mas que tem uma história muito incrível. Hoje é dia de Santo Adriano. Então já peço para você fazer logo duas coisas. Colocar aí o dedo no seu like, esse joinha para cima e também escrever nos comentários. Santo Adriano, rogai por nós! Adriano nasceu em 635, no norte da África. Foi batizado e recebeu o nome de Adrian. Quando tinha 5 anos de idade, sua família precisou imigrar, fugindo da invasão árabe. Eles se estabeleceram em Nápoles, na Itália. Adriano estudou no convento dos beneditinos de Nérida. Lá ele foi consagrado sacerdote. Adriano estudou a Sagrada Escritura, latim, grego. Tornou-se professor de teologia e ciências humanas. Seu conhecimento e competência chegou ao Papa Vitalino, que prontamente o convocou para ser um de seus conselheiros. Com a morte do bispo da Cantuária, na Inglaterra, o Papa convida Adriano para sucedê-lo. Mas ele alega não estar preparado para o cargo. O Papa, então, pede para ele indicar alguém. Adriano indica seu amigo, o monge beneditino e teólogo grego Teodoro de Tarso, que diz aceitar o cargo de Adriano, se Adriano lhe ajudar na evangelização. Então, Santo Adriano aceita. O Papa consagra Teodoro, bispo da Cantuária, e nomeia Adriano como seu conselheiro e assistente em 668. Durante a viagem para a Inglaterra, Adriano é detido na França. Suspeito de estar em missão secreta para o imperador Constantino II. Ele nega, mas só é solto um ano depois, quando os franceses atestam sua integridade sacerdotal. Adriano e Teodoro evangelizaram eficientemente os ingleses, de maioria pagã. O bispo Teodoro nomeia, então, Adriano Abade do Convento Beneditino de São Pedro, chamado depois de Santo Agostinho da Cantuária. Esta escola torna-se um grande centro de formação de padres. Adriano viveu na Inglaterra por 39 anos, dedicados a servir à Santa Igreja de Deus. Os ingleses o viam como um pastor sábio e piedoso, como um missionário, um instrumento de Deus. Muitos se converteram por causa do seu exemplo de vida evangélica. Meu irmão, minha irmã, antes de nós falarmos de sua morte, como é importante hoje nós termos uma vida evangélica? Uma vida baseada no Evangelho, na busca pela santidade. Ei, se você caiu, levanta! Se você caiu, levanta hoje mesmo, procura um sacerdote para você buscar a confissão e estar em estado de graça. E estando em estado de graça, meu irmão, procure a Deus. Procure a nosso Senhor através da sua vida de oração. Procure nosso Senhor através de uma intimidade profunda com nosso Deus. Aqui em nosso canal, nós temos essa rotina espiritual. Tenha a homilia diária, tenha o santo do dia que você está ouvindo, tenha as orações todos os dias à noite. Faça da sua vida uma oferta agradável a Deus. Temos pregações, formações. Seja um católico praticante de verdade. Santo Adriano morreu hoje, 9 de janeiro, só que em 710, na Inglaterra, e foi enterrado no cemitério do próprio convento. Em 1091, encontraram seu corpo incorrupto e o translandaram para uma cripta da igreja do convento. Ele foi canonizado pela igreja, que o festeja hoje, no dia de sua morte. Pensa, o corpo dele ficou incorrupto. Dado o quão buscou a santidade e quanto nosso Senhor queria continuar manifestando seu amor a todos nós, através do exemplo de Santo Adriano. Rezemos, meu irmão, pedindo a Deus a graça de sermos como Santo Adriano, um homem, como nós falamos ontem, que é dócil à ação do Espírito Santo, que soube lhe dar um exemplo de vida. Deus, Pai de amor, vós que fizestes de vosso filho Adriano mensageiro da Boa Nova, faça também de nós anunciadores do Evangelho sobre a intercessão de Santo Adriano, para que todos conheçam a verdade e se afastem do pecado. Que sejamos firmes nas provações e permaneçamos fiéis ao nosso batismo. Amém. Meu irmão, meu irmão, compartilhe a fé católica, compartilhe esse vídeo. Se você puder, entre nos nossos grupos de WhatsApp, que tem aqui na descrição. são grupos simples, somente para nós colocarmos as atualizações da nossa rotina espiritual católica. Deus abençoe. Se você não escreveu ainda, coloca aí nos comentários, no chat. Santo Adriano, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém.